E hoje é um dia que eu tô precisando fazer algumas coisinhas, então eu decidi que eu vou levar vocês comigo Primeira coisa que eu pensei é, eu preciso comprar uma mesinha que eu tô pensando em colocar aqui no meu quarto E aí eu vou mudar aquela estante que tem ali pra esse lado daqui E eu preciso pagar tipo o meu IPVA do carro E pra você pagar o seu IPVA aqui na Austrália, a gente precisa mandar o carro no mecânico E fazer um negócio que a gente chama de pink slip Então precisa que o mecânico fale que tá tudo certo, aí faz a inspeção E aí a gente tem que pagar um seguro que é obrigatório, tipo pra caso aconteça um acidente com outra pessoa E só assim a gente pode fazer o IPVA Então já que o mecânico é ali pertinho da IKEA, decidi que eu vou levar vocês junto comigo Então eu vou lá no mecânico, mostro pra vocês como funciona tudo isso E depois a gente vai juntinhos lá na IKEA comprar uma mesinha porque fiquei com as costas quebradas, minha gente Então agora não tô conseguindo sentar aqui onde eu sento normalmente, sabe? Tipo, eu sento numa banquetinha, mas é muito alto e aí eu tenho que ficar olhando pra baixo Não está dando certo, então vamos ver se a gente consegue resolver hoje essa situação Conservatório de Sidney Eu acho que eu cheguei Gente, Sidney é bizarro porque aqui é tipo assim O lugar é meia hora da minha casa Mas aqui parece interior, parece que é outra cidade Olha essas ruas aqui Acalmaria Como não tem nada que tá ruim, que não pode piorar O moço acabou de falar que eu vou ter que trocar os quatro pneus Meu Deus Temos outra notícia ruim O carro está vazando o olho E a gente vai trocar aquelas arruelas lá As arruelas de pressão daqueles parafusos Lavar isso aí tudo e verificar se tem mais algum vazamento pelas mangueiras de pressão ou pela caixa de direção Tá bom? Deu ruim, gente Tinha um monte de coisa errada com o meu carro, coitado Então vai ter que trocar os quatro pneus Tem que trocar óleo Tem que trocar talvez uma pecinha lá A janela também A bateria da chave no final das contas O carro vai ter que ficar aqui no mecânico Então o mecânico me emprestou um carro aqui E a gente vai tentar ir no AQ assim, né? Eu acho que eu preciso de mais três empregos Gente, eu tô rindo de nervoso Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo Eu conversei com o cara e eu fiquei tão assustada Que eu esqueci de mostrar todos os detalhes pra vocês Mas o que acontece? A minha janela traseira do meu carro Não sei o que aconteceu Ela travou E aí um dia eu fui ver o meu carro E a janela tinha caído E aí eu fui tentar arrumar Mas parece que a peça quebrou aquela peça Vai ter que ser trocada E é isso, né, gente? O importante é que a gente tem saúde E agora partiu a missão IKEA O espaço que eu tenho lá em casa é tão pequenininho Que às vezes vai ter uma mesa pequenininha daquele jeito Pra conseguir trabalhar e colocar o computador Vamos ver Os ambientes aqui, gente Várias ideias Deu vontade de ter uma casa nova Gente, isso aqui é um labirinto Tô perdida já Meu Deus Finalmente encontramos coisas de escritório É impressionante a quantidade de coisas que eles têm aqui, gente Meu Deus, a gente fica perdidinho Não almocei ainda Então vamos talvez experimentar as famosas almôndegas do IKEA Esse prato aqui é famoso Custou 10 dólares Agora deve ser aqui É umas 4h30 da tarde Ainda não comprei nada Mas vou comer O destaque é bom O destaque é bom Super aprovado Ali em cima era a parte bonitinha Agora essa parte aqui, ó Te vira linda Depois da gente sair da parte bonitinha A gente tem que vir caçar Os itens Boa sorte Pra mim Então vou comprar essa aqui Porque é pequenininha 129 dólares Mano, que bagulho pesado Eu quase morro aí Pode tentar colocar o carro no carrinho Gente, vocês não têm noção Do quão pesada essa mesinha Eu não sei como fazer Eu moro sozinha Mas nem se eu vou conseguir Colocar no carro agora Ou se eu vou conseguir Tirar do carro Meu Deus do céu Aguarde, por favor Missão cumprida A minha filha vai me matar Depois disso Vamos pra casa agora Tentar montar Todas essas coisas Mano do céu Como pode uma mesa tão pequena Ser tão pesada Comprei a mesa Pra não ter dor nas costas E acho que quebrei as costas Por causa da mesa Gente do céu Que amor E que tristeza Com a IKEA Eu fui lá pra comprar a mesa Do computador De onde vos falo agora Essa mesinha nova E eu tô com mais dor nas costas ainda Agora Que eu tive que montar A bendita da mesinha Mas montei Eu vou mostrar os detalhes Pra vocês E gente O carro teve que ficar No mecânico Meu Deus do céu Tem um monte de coisa Pra arrumar E por agora Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou a minha mesinha Meu cantinho Aqui nesse quarto No dia seguinte Bom dia Agora são 5h50 da manhã Vou de acordar Pra ir buscar o carro Olha só A pequena bagatela Que eu tenho que pagar De IPVA E aqui É A gente só consegue Registrar o IPVA Se o carro Já na oficina Foi aprovado Se a gente já pagou o seguro Então vamos ver Consegui entrar no site Aí tá vendo Aqui o Green Sleep Esse é o seguro E aqui o eSafety Check É o que a gente chama De Pink Slip Então vamos lá Aqui a gente pode pagar Com cartão Paypal Bipen Vamos ver Coloquei o cartão Pagamento aprovado Pagamento finalizado Acabei de pegar meu carro Ele está limpinho Está arrumado E me custou Gente A pequena bagatela De 1.300 dólares Pra arrumar as coisas E aí o mecânico Estava me explicando Ele arrumou tudo Trocou a bateria da chave A gente trocou Arrumou ali na frente O negócio que estava fazendo Um óleo Trocou os 4 pneus Fez mó investimento No carro E é isso né E aí ele falou Ana Acho que está na hora De você dar um upgrade Oh meu Deus Se você não me acompanha Nos stories Segue lá Ana Murakawa Vocês viram que Eu tive um ultimato Da imobiliária Também Que eu tenho que responder Se eu vou Se eu fico No meu apartamento Se eu vou Para outro apartamento Porque o meu contrato Vence dia 30 de setembro É que tudo vem ao mesmo tempo Mas está tudo certo Gente Meu carrinho Eu amo o meu carro É o meu primeiro carro Eu sempre Sempre sonhei Em ter um carro Então eu estou Sabe Ele me faz muito feliz Porque me leva Para cima e para baixo Eu amo esse carro De verdade Vamos ver Vamos ver Eu vou chegar em casa Dar uma pesquisada Ver o que dá para fazer Mas por enquanto Estou feliz Que os problemas deles Estão resolvidos Meus amores Essa foi a saga IKEA e carro Vos falo agora Da minha mesinha montada A dor nas costas Ainda está perseverando Mas eu tenho fé Que a mesinha Vai valer a pena E o carro Minha gente O que vocês acham? É muito caro Aqui na Austrália Como que é em comparação Com o país que você mora? Como que é no Brasil? IPVA Esses seguros Mecânicos Essas coisas todas O que vocês acham? Vocês gostam de ter carro Não gostam de ter carro E é isso meus amores Se vocês não se inscreveram aqui Por favor se inscrevam Ativem os sininhos Ativem as notificações Também me seguem lá no Instagram Onde eu posto stories diários Para vocês Com vocês Vou interagindo por lá Então muito obrigada Pelo vídeo de hoje E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau